Música Olá pessoal, bem vindos ao Googames e bem galera Desculpa que demora para produzir vídeos, mas estou planejando vídeos futuros, não tem problema Então em breve vocês terão conteúdo Porém, desculpa o barulho da cadeia aqui Porém a dúvida é que conteúdo que vocês querem ver neste canal A primeira opção é o Big Brother TSG3 Eu já tentei gravar várias vezes, mas tipo, sempre dava errado, o mundo lagava Sempre tinha alguém que faltava as gravações Então, nunca deu para gravar realmente o Big Brother TSG3 E eu queria, tipo, já faz meses assim que a casa está construída e tipo, ela nunca foi utilizada para nada Sabe, eu queria usar Agora, a última opção, tipo, é a... Não sei se vocês assistiram um reality que tinha na Band, que era o Exatlon Brasil Eu queria fazer um Exatlon TSG, assim, que era... Tipo, um reality que pessoas tem que fazer um monte de provas para ver quem fica com a melhor casa Essas coisas assim São duas equipes, né? Conhecidos e anônimos, praticamente E aí, lutavam assim as equipes para saber quem que ia ganhar o prêmio Só que claro, apenas uma pessoa ganhava o prêmio, não a equipe toda, né? Aí, tinham que batalhar até mesmo entre si As equipes para poder se manter Claro que só adaptar para o TSG não vai ter divisão de famosos e não famosos, né? Até porque isso é meio difícil na comunidade de Minecraft Mas, enfim, o que eu queria saber é a opinião de vocês Comentem nos comentários que até quarta-feira, assim, eu vou estar aceitando respostas, né? Para saber o que vocês querem Que aí, o que tiver mais comentários, assim, é o que eu vou fazer neste canal, tá? Bem, sobre o Marmine, o próximo episódio já está sendo produzido, tá? E bem, o vídeo foi rápido, assim, não foi uma das coisas mais úteis, assim, do mundo, assim, mas... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima Tchau, uau, uau Tchau, uau, uau